Oi, aqui é a doutora Cristina Aguiar com os vídeos do canal Neuropediatria para você. Hoje eu vim falar sobre uma dúvida que me passaram pelo direct, se uma criança pode ter síndrome de Down e autismo. E isso levanta uma questão que é muito comum no consultório. O TEA, transtorno do espectro autista, não se relaciona com deficiência intelectual. Você pode ter o TEA dentro de uma criança com inteligência normal, sem nenhum atraso do desenvolvimento, além da comunicação. Você pode ter uma criança superdotada, com inteligência acima da média, que são os casos que aparecem muito na mídia sobre o autista, que ele é um superdotado. E você pode também ter o TEA numa criança com deficiência cognitiva de qualquer causa. Por exemplo, a síndrome de Down. Então, assim, você conhece várias crianças com síndrome de Down e que não têm espectro autista. Mas eu posso ter uma criança com síndrome de Down que possua o espectro autista. Já que não é obrigatório, mas pode haver a comorbidade, a ocorrência das duas entidades juntas. Então, eu tenho um TEA sozinho, eu posso ter um atraso do desenvolvimento de deficiência intelectual sozinha, sem TEA, mas eu posso ter as duas juntas. Então, é assim, o prognóstico que eu acho que muda bastante. Quando eu tenho um TEA sem atraso do desenvolvimento, sem atraso do desenvolvimento motor, por exemplo, já que o TEA não se refere em, não tem relação alguma com atrasar para andar, engatinhar, que é a parte motora da criança. Esse desenvolvimento não faz parte do diagnóstico de TEA. O TEA se define pela dificuldade de comunicação social e interação social. Então, ela aparece quando você percebe que a criança não está adquirindo a comunicação. Enquanto que a parte motora da criança acontece desde o sustentar do pescoço, que ocorre aos três meses de idade. Então, o sustento cefálico é uma parte motora. O sentar sem apoio é uma parte motora. Se eu tenho uma criança hipotônica, que eu realizo fisioterapia devido o atraso do desenvolvimento motor. Essa criança pode evoluir ou não com o TEA, mas caso ela evolua com o transtorno do espectro autista, ela vai responder de uma forma pior às terapias do que um outro TEA que não possua atraso do desenvolvimento neurológico. Então, uma criança com Down e com o transtorno do espectro autista, ele realiza as terapias, como todos os pacientes portadores do transtorno, porém, a resposta às terapias costuma ser mais lentas. uma evolução pior, quer dizer, os ganhos não são tão evidentes. Isso numa criança com Down, mas numa criança que também tem uma sequela de uma anóxia cerebral pela parte das intercorrências perinatais, na hora do parto e logo após o parto. Crianças que têm deficiências intelectuais associadas ao quadro de TEA possuem um prognóstico pior do que para as terapias do TEA, do que uma criança que não possua atraso do desenvolvimento neurológico, desde a parte motora, mas também cognitiva. Tá certo? Espero ter esclarecido. Se gostou, dá um like e me siga no Instagram todas as quintas-feiras, às 7h30, eu tiro as dúvidas respondendo os seguidores ao vivo, no One Life. Todas as quintas-feiras, às 17h30, neuropediatria para você no Instagram. Tá certo? Um beijo, beijo, beijo. Até a próxima. Tchau.